Como é que é pessoal? Eu sou o Lord Marluxa e trago-vos hoje um vídeo de um jogo diferente que vocês não conhecem Que é Kanjivania Evidentemente baseado em Castlevania, Crippled Tears é um jogo de ação ao estilo Castlevania Baseado numa das personagens de Katawa Shoujo, que é este senhor aqui com o seu coisinho do Harry Potter E a sua garrafinha de whisky, vamos então começar, acho que é muito difícil pessoal Começa de forma que dá-me a entender que isto é uma visual nova como Katawa Shoujo, mas não Eu não vou traduzir o que está aqui, mas vou-vos dar tempo que é para lerem Porque de facto é engraçado Não sei o que Dá a impressão que o Kanji está a ser uma prestagem séria, ao contrário do que ele é suposto ser Portanto leiam e tal Tenho aqui tempinho que há para ler Leiam, leiam, leiam à vontade Se quiserem parem o vídeo e vou traduzir Vou traduzir ao Google E tal Miserable Troubled Different Atleast Atleast Then I'd be right That truck never came Oh meu Deus Great friends learn valuable lessons about life No 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 I almost miss those times Only Seen man in a world full of insanity Those times when I question the obvious Those times when I defend my pride at the cost of everything else At the Manly Picnic! I will have my vengeance! Oh meu deus! Pronto, já carreguei num botão que não me via, mas ok. Ah, é para saltar, essa é para dar uma porrada, ok. Yeah, bora nessa, Pip. Fuck you, bitch! Dá cá essa cena! Yeah! Isto é um bocado lento, não estava a contar que isto estivesse assim tão lento. She's in there! Fuck you! Fuck you, Molly! Com a sua cadeira de rodas. Molly quer fazer uma cadeira de rodas, chega. Tu no final? Ok, ok. Aqui é suposto ter um poder qualquer, mas não está aqui ninguém, ok. Isto parece estar de facto assim um bocado bom lento. Olha para esta cena, isto parece que ainda vou me cry. Tipo, com uma estábulãzinha. Não, não é preciso. Isto está super lento. Mas pronto, se for jogada, é jogada. Este é o moral da Rin. Porque aqui está acabado, por acaso está muito chifre. Aqui está uma Rin. Não me engano. F*** você, Rin! What the fuck? Cheguei difícil, pessoal. Ainda salta cá para fora. Towers. Bom, aquela... não sei quem ela é... E também não quer saber. Yeah, quem indica o seu... Cascol do... Harry Potter está muito à frente. Oh my god, odeio aqui o Nurse. Oh! Calma, esqueci de me saltar. Damnit! What the fuck? Ok, como é que eu... Eu confundo-me bem com estes copéis. Confundo... já vou morrer outra vez. Yeah, damnit! Eu confundo-me bem com estou-me bem. Oh, não! Você está com mais de volta? Oh, não! Você está com menos de volta afim! F*** você, Misha! Wtf! JeB! A Xizenaé... A Xizenaé... Pronto, já está. A Xizenaé... Matou-me com um f***... Avião de papel! Espeço de onde? Ah, é pu... Tem de começar daqui... Tem de voltar à... De voltar contra o Nurse. Quem é que é suposto esta a dizer, não sei se esta vai ser a Lily, como esta com uma cacheira A Rin Fuck you Rin É porque é que ele tem de estar a lutar contra o main no caso de cada bachador Bem porque ele tem de ter inventado umas peçagens diferentes Fuck you Nurse Não sabia que dava para irmos esquivar das cenas Olha não sabia desta Yeah Estou aca a fugir da Misha She's an A A gente já sabe como é que a cena funciona Fuck you She's an A Fuck you She's an A Olha já faleceu, está rápido A Misha outra vez é armada e malandra Com o seu cabelo em forma de brocas What the fuck Molly Aqui acho que aparece a Amy Olha aqui a Amy Não percebe porque a Amy aparece em cadeira de rodas Ah não A Amy as vezes aparece sem cadeira de rodas E é muito mais dificil de matar Mas enfim Sinto-me mal de tentar fazer-lhe isso Oh my god For a Misha é fantasma é muito difícil Wahahahaha Uh 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 Okay Agora aqui acho que aparece outra Amy Come here bitch Fuck you Outra Amy What the fuck Outra Misha What the fuck What the fuck Misha Student Council for the win Oh my god Aquilo da vida Nooo What the fuck Adeus Molly Bom Agora que vem senti-se a Molly não faz parte do 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 O que é o führen? Quer mais uma Misha? Quer uma super Misha? Ia usar o meu poder? Mas enfim... YAYyszw WTF? Exato! FUUUUUUUCCCCCC Já só tenho mais 7 Mandleez Tau as Fazer este mod speedrun? F*** you, Amy! Felizmente não me aparece a Hanako. Eu acho que não era capaz de atacar a Hanako. Hanako é a personagem que está no logo do meu canal. F*** you, Amy! WTF, Misha? WTF? Buzz off daqui. Olha, é assim mesmo, sem medos que a mané é pura. Não sei se isto é suposto ser a Lily ou a Simucena, mas... Aqui a Ximei com as suas merdas, não acho de piada ainda. Acho de piada é que esta mata-se. Tá, mas viram? Vou cá fugir, caga mesmo na cena. Mas o f*** está a piscar, tem que ter de estudar uma coisa. Adeus, Rino. Por acaso vou ler a história da Rino agora. Se a Ximei manda em par, vai mandar-me merdas. Mas eu não vou pegar mesmo para ela. Oh s*** isto é um zombie. Vêem? Ela depois levanta-se. Cá está. Como é que eu mato uma Amy que está nas escadas? WTF? Por que ela vinha atrás de mim? Apenas? Apenas de usar está. Não é, não é? Não é? Isto é para eu mandar-me cenas. Não é. Isto é para eu mandar-me cenas. Não é, não é, não é. É para eu passar o scene. A BAM! E aí... Calma, calma. Muita calma nessa hora. Calma, eu sabia que aqui é uma coca... Olha aqui o meu comidinho. Ia puto, ganda porra da rotação e tudo. Achei aqui a outra Nurse. Cata ele. Sabes mais? Oh Deus, mesmo cagado. Para ti. Esta reina aqui não curto. Baselot. Abandono. Uma Molly vinha ali. Olha a Molly. Olha curto da cena. Ou ganho um... O problema destas é que estas são zombies. Já não vou apanhar aquilo. Mas a gente percebe a cena. Yeah. Oh my god. Uma música diferente. Uma música incrivelmente assustadora. Yeah. A gente está a correr pela... Ainda não preciso se isto é suposto de ser... A escola ou não. Mas ok. A gente caga mesmo assim. Esta música é... Deveras assustadora. Oh meu Deus. Deve vir aí um boss. Cá está o boss. Que é nada mais nada menos. Do que a pintura. Que está no terceiro andar da escola. Parece-me bem. O porquê? O porquê de... Dele achar que isto é um boss. Agora. O que é esta merda? Ah hoje. Bora. Anda lá puto. Eu vou ser sincero. Nunca. Nunca. Passei este boss. Morro sempre. Morro sempre. Porquê. Isto é um boss de veras difícil. Não sei se vocês têm a noção. What the fu... Toma-se. Pronto. Da porrada de umas. Pelo menos a saber no outro. What the fu... Olha outra vez. Desce aqui para este lado. Não é para aí. É para o outro. Anda lá. Estamos a mandar caganitas. Esta é outra que eu também não curto. Está mandando-me cagaitas. What the fu... Não dá isto. Assim não é. Ele aqui manda outra cara estranha. Que eu não sei quem é que é suposto de ser. Se é suposto de ser o Nomiya. Ou o Muto. Ou... Não há de ser o Nomiya. Towers. Bitch. Vosite Falsete. Oh meu Deus. Outra cara estranha. Eu não faço a menor ideia quem é que essa personagem seria. Só sei que o cacho cola a Harry Potter do Kenji. Mata tudo. Vem cá. Puto. F***. Olha. Aquela... A carinha desapareceu. Curto quando a carinha desaparece. Temos os dois quase a falecer. Oh meu Deus. Quem irá a falecer primeiro? Quem irá a sobreviver? Olha. Faleceu. Usei isto sem querer. Sem querer. Mas ok. Lullaby. Eu vou para Nice. Começa a tocar. Parece-me bem. Tipo. Não acontece nada. What the fu... What the fu... O que é besta merda? O que é besta merda? O que é besta merda? Mas este bicho é incrivelmente assustador. Nem sei tão pouco o que que é é suposto isto de ser. Se é que me está a brecar o PC de forma incrível. Não, não estou com vontade de morrer. Como é que eu mato esta turma de G? Oh my god, o b**** me matou. Deu-me uma chapada e matou-me. Ok pessoal, vamos chegar por aqui. Não vou voltar a matar aquele f**king painting outra vez. Até porque, como vocês já deram para ver, eu sou péssimo a jogar jogos do tipo Castlevania. Sou um valente cocó. Portanto, não vamos insistir mais, tá bom? Se gostaram deste vídeo, comentem o que não gostam, comentem, partidem e subscrevam. Obrigado por verem e até a próxima. E cheers! Tchau! 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 Tchau!